Oi meninas, hoje estou aqui e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre hamsters, sim, mas sobre hamsters, gente, o que acontece, eu ganhei um hamster faz, eu acho que faz um mês já que eu ganhei meu hamster, né, gente, insuração, gente, estou tentando colocar a luz aqui para vocês conseguirem ganhar meu, mas eu acho que não vai dar, mas tudo bem, faz um mês que eu ganhei meu hamster, agora ficou bom, ó, e essa aqui é a gaiolinha dele, ó, ele fica aqui dentro, ele ainda não saiu, mas a hora que ele saiu eu mostro ele para vocês, ele é muito fofinho, gente, e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre hamster e como cuidar do seu hamster, mas hoje a gente só vai falar sobre a alimentação do hamster, aí conforme estou passando o tempo, aí eu vou falando mais sobre hamster, porque eu quero dar bastante dica para vocês, que tem um hamster, não sabe como cuidar, e acabou de ganhar ele, então é a primeira coisa, hoje nós vamos falar da alimentação, e, gente, a primeira coisa que vocês têm que saber, gente, pelo amor de Deus, não vão dar nenhuma porcaria, desculpa a palavra, mas, nenhuma porcaria para o seu hamster, como queijo, doce, não dê nada disso para ele, principalmente as coisas que caem assim na rua, você, ah, eu vou dar para o meu hamster, isso aqui, eu vou guardar para ele, não, não, não façam isso por, pode ser nenhuma, gente, não façam isso mesmo, porque isso pode prejudicar muito o seu hamster, e principalmente se for uma fêmea, e, gente, tem muito risalão, sabe, deixa lá, e, vamos lá, e, então, eu vou falar um pouco sobre a alimentação do hamster, o que pode dar para o hamster, o meu, no caso, é um hamster anão, então, hoje eu vou falar tudo sobre o hamster anão, só sobre o hamster anão, não vou falar sobre sírio, nem de qualquer outro hamster, eu vou falar do hamster anão, tá, e, como algumas pessoas falam, hamster chinês, mas o nome certo é hamster anão, e, vamos começar, então, o que pode dar para o hamster, primeiro, as frutas, eu só, eu só consegui achar algumas, é banana, taqui, maçã e morango, são uma das frutas que pode dar, várias outras também, gente, tem várias outras frutas que pode dar para o seu hamster, entendeu, mas essas são algumas que eu consegui encontrar, e, então, a banana, taqui, maçã e morango, gente, tem, eu acho que tem algumas frutas que não pode dar, que eu acho que intoxica o hamster, eu não sei como que funciona, mas, muito bem, mas, tem algumas frutas que fazem mal, então, tome muito cuidado no que vocês dão para o seu hamster, tem que tomar muito cuidado por causa que você pode matar o seu hamster no que você dá para ele, né, e, então, vamos agora para as verduras, as verduras são couve-flor, brócolis e pepino e repolho, esses são os quatro que eu consegui encontrar, gente, mas, tipo assim, você pode dar mais coisas para ele, igual eu falei das frutas, entendeu, E, agora, os legumes, os legumes que eu achei foi abóbora, cenoura e nabo, mas, eu também dou para ele tomate, eu dou várias outras coisas, aqui no das frutas, né, eu também dou tomate, eu dou, o que mais eu dou para ele? Eu dou laranja, entendeu, eu dou várias outras coisas, então, gente, vão ter, então, são essas coisas que podem dar para o seu hamster, Gente, é, tipo assim, essas aqui são as comidas, é, alimentação extra do seu hamster, então, tipo assim, você dá uma, duas vezes na semana, entendeu, não é você colocar um monte e ele vai comer na hora, não é, você dá um pedacinho, aí depois passa mais uma semana e você dá outro pedacinho, porque eu acho que ele é muito pequenininho, gente, ele tá saindo, Ele é muito pequenininho e o hamster, ele come bem pouquinho, gente, então, não tem porquê vocês colocarem uma quantia absurda para uma criaturinha desse tamanho, não é desse tamanho, mas eu acho que ele é desse tamanho assim, ó, de mais ou menos assim, entendeu, gente, E, então, agora, eu vou falar das coisas que o hamster gosta, ele gosta tanto que ele come tudo, só ele, entendeu, E eu vou falar disso agora, eu coloquei uma bexiga aqui, gente, ó, para enfeitar o cenário, mas tudo bem, vamos lá, As coisas que o hamster gosta, Primeiro, semente de girassol, gente, isso é uma coisa que o hamster gosta muito, muito mesmo, por causa que também é bom para ele, porque como é dura a casquinha, ele vai desgastar o dente, então isso é bom, porque o hamster tem que desgastar o dente dele, então quanto mais duro, melhor é, eu não entendo isso, mas é a vida, então quanto mais duro, melhor é, não pode ser também uma pedra, dar um rochedo para ele comer, né, gente, também não dá, mas tem que ser uma coisa dura, entendeu, não muito dura, mas razoável, entendeu, dá para ele morder e tem que desgastar um pouco o dente dele, porque assim que os dentes, eles são grandes, muito grandes, o hamster tem 24 dentes, gente, então tem muito dente, muito dente para gastar, muito mesmo, então vamos continuar, a segunda coisa, milho, grão de milho, gente, o hamster adora grão de milho, é maravilhoso para eles, né, para nós não, mas eles adoram isso muito mesmo, eles adoram, eles adoram de monte isso, viu, gente, gente, consegui pegar meu hamster, vou mostrar para vocês, olha isso aqui, que belezinha, gente, ele é bem pequenininho, miudinho, olha, olha aí, olha o rostinho dele, ele é minúsculo, gente, olha isso, e o rabinho dele é bem pequenininho, vou morder, olha, gente, que belezinha, uma coisinha muito fofa, muito fofinha, né, olha isso, gente, ele é minúsculo, olha, ele é muito minúsculo, olha, então, gente, o seu hamster, tá vendo, ele é bem pequenininho, ele é pequeniníssimo, gente, então ele come muito, muito pouco mesmo, outra coisa também, gente, vai ficar percorrendo a minha casa, gente, o seu hamster, você colocou ele para brincar um pouco no chão da sua casa, o que você faz? Você dá uma passadinha de pano, passadinha de vassoura, tanto faz, para dar aquela limpadinha básica, para o seu hamster não ter problema de comer coisas sujas do chão, como assim coisas sujas do chão? É cabelo, sujeira, entendeu, aquelas faisquinhas, entendeu, mato, entendeu, assim, essas coisas, entendeu, sujeiras mesmo, entendeu, para o seu hamster não morrer, entendeu, e outra coisa também, a última maçã seca, isso vende no pet shop, tá, vende no saquinho, e eles adoram, o meu hamster, ele gosta muito disso, e olha só, gente, ele é muito barrigudo, olha isso, o tamanho da barriguinha dele, barrigudão, olha, ele é muito gordo mesmo, ai, meu Deus, eu espinto em mim, sério, gente, o hamster, ele gosta muito disso também, tá, e, deixa eu ver a mamãe, te colocar aqui para as pessoas, ver você, para ver as pessoas, eu vou colocar ele aqui para vocês, sei como ver, ai, meu Deus, pulou da gaiola, vem aqui, calma, mamãe, e mori, lindão, minha mãe, gente, eu adoro o meu hamster, eu amo ele de paixão mesmo, e tipo assim, se acontecesse alguma coisa com ele, eu não saberia o que fazer, e tipo assim, gente, você tem que ter um máximo de cuidado com o seu hamster, meu, tá aqui em cima, mas eu tô olhando ele, olha, ele tá em cima da gaiola dele, tá vendo, eita, eita, então gente, vamos continuar falando da alimentação, chega de papo de hamster, não, vamos continuar o papo, mas agora é o papo de alimentação, sai Lili, sai, não sei o que é ali, pronto, gente, vou colocar ele ali, que eu acho que agora ele tá com, ele ia brincar agora, que ele já tá mais animado, né, deixa eu deixar ele aqui, gente, a alimentação que o seu hamster precisa, necessita, e tem que ter em casa, como vai ser, é o mix de sementes, que é o que eu dou para o meu hamster, é o mix de sementes, que são várias sementes misturadas, segundo, é a ração estrosada, terceiro, é a labina, e o quarto e último, que precisa ser, que é a alimentação estrosada, né gente, que é uma coisa para o hamster, como que eu posso falar, sentir outros gostos, diferente de ração, então gente, mas tipo assim, a ração também é uma coisa que você dá para ele, gente, não liguem isso, meus irmãos estão falando, tá bom, mas deixa, então gente, primeiro eu vou falar do mix de sementes, para ser um bom mix de sementes, você precisa de 16% a 20% de proteína no seu mix de sementes, e 8% a 10% de fibra no seu mix, para ele ser bom mesmo, e agora a ração estrosada, a ração estrosada, ela tem que ser muito nutri, tem que ter muitos nutrientes, por causa que a ração estrosada é uma coisa para o seu hamster, como que eu posso falar, uma ração diferente, entendeu, então tem que ter muito nutrientes, a ração estrosada, assim como a labina, complementa a ração do seu hamster, a labina, ela complementa, a comida do hamster, então tipo assim, se o seu mix de sementes não estiver lá, naquele, nesse, nessa porcentagem, que eu falei para vocês, vocês acrescentam a labina, uma, uma ou duas ao dia, mais ou menos uma, uma né, uma labina ao dia, e isso vai complementar a alimentação do seu hamster, e a alimentação estrosada, a alimentação estrosada, como eu falei, é frutas, legumes, é vegetais, entendeu, e etc, e várias outras coisas, então gente, foi essas as dicas, que eu consegui, fazendo pesquisas e tal, para o seu hamster, ter uma saúde muito boa, e também viver bastante, e gente, vou mostrar para vocês aqui, vou deixar uma foto no final do vídeo, que é do mix de sementes, que eu uso para o meu hamster, e nesse mix de sementes, tem tudo, entendeu, e a cor da ração, gente, é muito variada as cores das rações, das rações, então, ai meu Deus, então não tem, assim, uma cor muito certa, a minha toda é colorida, a minha é um mix mesmo, é uma coisa bem boa, e gente, se na sua cidade, não tiver muita variedade, assim, de rações, e você quiser um mix bem potente, igual o que eu falei para vocês aqui, é só vocês irem lá nas casas de rações e tal, e vocês mesmos fazerem os seus mix, e daí, para ter essa potência aqui, mas, no caso, se você não gostar, tem um pouquinho mais preguiça, você faz aqui, igual eu falei, você coloca a labina, e vai complementar o mix também do seu hamster, entendeu, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, e tchau, um beijo, 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 um beijo,